Agora o assunto é saúde. A vacina da febre amarela passa a ser recomendada para todo o Brasil. A gente vai conversar ao vivo com a repórter Sheila Cardoso. Ela está no posto de saúde do bairro Fazenda, em Itajaí, para trazer essas informações. E a gente quer saber se essa medida do Ministério da Saúde é por causa do aumento no número de casos da doença. É isso, Sheila? Boa tarde. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. É isso mesmo, Bruna. E nós estamos aqui em frente ao posto de saúde do bairro Fazenda, um dos locais que aplica a dose na cidade. Mas apesar do anúncio do Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Itajaí informou que ainda não foi notificada oficialmente sobre essa ampliação. Sendo assim, pelo menos por enquanto, a vacina da febre amarela está seguindo a norma de ser aplicada somente em pessoas que vão para as áreas de risco. Ontem, o Ministério da Saúde informou, anunciou que todo o território brasileiro será área de recomendação para a vacina contra a febre amarela. A ampliação vai ser feita de forma gradual, não vai ser feita de uma vez só. Iniciando neste ano e sendo concluída até abril de 2019. A medida é preventiva e tem como objetivo antecipar a proteção contra a doença para toda a população em caso de aumento na área de circulação do vírus. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia são os primeiros a estenderem a vacinação para toda a população. Em seguida, somente em julho, segundo essas primeiras informações, somente em julho deste ano, é que aí sim, os três estados do sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, adotarão a vacina padrão para todos os municípios para imunizar mais de 11 milhões de pessoas que residem nesses três estados, Bruna. Ô Sheila, e falando em vacina também, a questão do chikungunha, né? Teve um outro caso que foi contraído dentro aqui de Santa Catarina, é isso? É isso, Bruna. Olha só, esse paciente é o terceiro caso de chikungunha contraído em Santa Catarina somente neste ano, né? Em 2018. Trata-se de uma criança de três anos de idade e que mora na cidade de São Miguel do Oeste. Os outros dois casos foram registrados em Cunhaporã. A doença é transmitida pelo mosquito, né? A Aedes, ou melhor, Aedes aegypti. Todos esses pacientes, todos os três pacientes passam bem. Vale lembrar que em Itajaí nós tivemos o primeiro caso de chikungunha deste ano, mas o paciente contraiu a doença fora do estado, Bruna. Tá certo, Sheila. Obrigada pelas informações. Reforçando isso que a Sheila falou, né? A respeito do mosquito que é transmissor da chikungunha, que é o Aedes aegypti, aquele mosquito que a gente passa o ano todo tentando combater. Então, o combate é o mesmo que a gente faz contra a dengue, né? Você não deixar recipientes com água parada, cuidar do seu terreno, cuidar do terreno do vizinho também, sempre ficar de olho, porque isso daí ajuda e muito. Obrigado.